Bom dia povo Itapoquense, a Suza agora vai mandar uma reflexão pra vocês aí ó Vamos lá gente, hoje nós vamos declarar que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará Ele me faz deitar em verde espaço, guia-me mansamente em lugares tranquilos Refrigera minha alma e a sua também e eu quero hoje dedicar esse salmo pra você Gente, não tá fácil? Bom, mas Deus tá conosco E eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês, vocês estão privilegiados por ter sabe quem? O barrigudo do ar pra estar todos os dias levando essa mensagem pra vocês, tanto minha como de outras pessoas Então hoje eu quero declarar a vitória pra nós, certo? Tá doente? Com certeza confie que o nosso Deus, ele é o médico dos médicos Tá precisando de uma, tem uma causa pra ser resolvida? O nosso Deus é advogado e juiz, olha aí que maravilha Tá com fome e ele diz que sabe o que? Vou já te dizer, ele é o pão da vida Gente, que maravilha! Você tá precisando de que mais? O que você tá precisando? Você vai encontrar no Senhor, porque ele diz assim ó Vinde a mim todos os pós-cansados e eu aprendo que eu vos aliviarei Então, se estamos cansados, vamos dar tudo pra ele, pra ele aliviar a nossa dor, né gente? Um feliz dia, abençoado e eu queria saber do barrigudo lá, onde é que fica essa peixaria aqui, gente? A melhor peixaria de Itapoca eu fico em frente ao ex-mercado provisório do lado da CDL com a rainha Suzy do peixe Essa é a diferenciada, alto nível Show papai, bom dia a todos, tamo junto Gente, ó, não esquece que a gente tem todo tipo de peixe, tá? Tá tudo cobertinho, bonitinho, prontinho pra vocês Se não quiser daqui do expositor, a gente procura lá dentro do congelador Porque o bom atendimento e a mercadoria é de qualidade ou não? É sim, é a melhor da Itapoca, tamo junto misturado, bota quente Suzy, tamo junto Cheirou! É show papai! É a melhor da Itapoca